Oi, bom dia, bom dia! Na verdade, boa tarde! Agora são 15h53, quase 4 horas da tarde. E a gente tá começando tarde a nossa retomada de bagunça aqui, porque eu tô lá no escritório, eu tô arrumando as coisas lá, porque hoje, se tudo der certo, eu consigo lançar a reforma do escritório do sobrevivencialismo. E, então, eu tô o dia inteiro meio que travado. Só amanhã que eu vou poder focar na bagunça aqui, que a gente tem que arrumar na casa. Mas hoje, eu deixo com vocês, com Dona Letícia. Hello, baby! Ah, ela vai dar conta de tudo isso daqui. Eu já tirei os sacos maiores, coloquei aqui na sala, e agora é com você. Não há aranhas, pode confiar. Mas isso aqui tá no chão, deve ter aranha aí. Caiu agora. Ô, Dexter, o senhor não tá um pouco folgado demais aqui, não? Gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje com o Dexter, né, Dexter? Vamos mostrar para as pessoas. Essa patinha... O que que tinha aqui dentro, Dexter? Um... Um berne. Uma larva, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma aflição gigantesca. Depois eu conto a história sobre isso. E aí, eu nem tinha visto essa larva, tava dentro, né? A Kelly falou, ah, acho que ele tá com o berne. Ele espremeu e... Bom, toma a câmera que eu tenho que voltar ao trabalho. Tchau, gente. Boa sorte aí com a doida. A gente se vê. Não vai me ajudar mais nada? Não. Mais nada? Mais nada. Mais nada! Só tirou os sacos pra fora e foi embora. Não sei o que você tá falando. Até o cachorro foi embora pra não me ajudar. Tchau! Que safado. E o tereré? Palhaço. Hoje está um belo dia. Um dia de muito, muito calor. Aqui parece Mato Grosso do Sul. Ai, então é isso, né? Eu não tenho como fugir, né? Quando o Thiago e o nosso amigo chegar, eu vou pedir pra eles tirarem o sofá daqui. Vou lavar o sofá, porque ele está com o mofo. E eu ainda preciso... Tirar esse mofo daqui. Mas é isso. Vocês podem ver, eu sou muito procrastinadora. Estou aqui falando com vocês enquanto deveria estar ali. E essa moça está menindo. Né, fofinha? Você está... Ai, está mais fresco aqui, mãe. Está mais fresco aqui. Ai, gostosa. Está ciumento. Muito bem. Vamos pro Dexter, vim pra pipezinha. O fogio e você. O que você vai fazer com essa moça? Deixa eu ver se é você. Bota aqui que você vai fazer. Ai, Dexter. Sério? Nossa, eu peguei as duas. Então, gente, é o seguinte. Esse CPU é 110, veio do Marcelo assim e aqui é tudo 220. Então, a gente está fazendo uma gambiarra para ver se ele liga. E se não der certo, ele vai o quê? Pifar. Mais burro. Pode? Meu Deus, pode. Tem certeza? Tem certeza? Não sei. Não ligou. Ligou. Tem que... Tem que apertar. Põe o dedinho. Estou com medo. Aperta. Aperta. Já entrou a ingresso. Entendeu que você já correu? Tem que fazer suporte. Nossa, deve ter vindo. Rabanete Filho, você sabe falar rabanete Sim Como é que fala rabanete? Marranete Marranete Gente, que hino de tela Eu vou fazer algo que me dá muita satisfação Bom dia Caramba, eu nem sei onde a Letícia parou de filmar Eu acho que ela tava arrumando o computador dela lá no escritório Ela tem muita coisa pra fazer E pro negócio começar a ficar bom E eu tô brigando com ela Porque ela precisa interagir mais e fazer menos timelapses Então eu espero que Ela tome vergonha na cara quando ela ver esse vídeo aqui E comece a interagir mais com vocês também Sacou? Então você vê, eu sou o diretor Cá entre nós, sou eu quem manda Nas coisas, entendeu? Eu falei, é assim, é assim, acabou Vamos agora pra o que interessa Vamos pra parte da verdade, né? Não a miguelagem Olha só Eu tenho um problema sério aqui no quintal Cara, tá muito claro Tá um sol muito forte Eu vou me arrepender de fazer isso Mas eu preciso fazer isso Veja o estado do nosso quintal Olha isso aqui, cara Que coisa mais feia Tem planta, mato crescendo em tudo quanto é lado A situação está caótica Então, vamos resolver isso O que eu vou fazer é o seguinte Eu não tenho como passar roçadeira aqui Eu não quero passar veneno aqui Então o que eu vou fazer é tirar na luva Eu vou pegar uma luva E vamos uma a uma arrancar estas plantas invasoras Se eu lembrar onde... Ah, tá aqui Tcharam! E agora com uma dose de sarcasmo e hipocrisia Aí vai um time-lapse pra você Tcharam! Música Sucesso! Caramba! É mato, viu? Eu ainda assim não tirei o mato do canteiro, porque esse canteiro vai ficar assim por enquanto. A ideia é manter o canteiro coberto pra não deixar o solo cru, né? Isso aí, mais pra frente eu vou explicar os meus planos. Mas olha só, toda a parte que deveria ser habitável ficou. Eu ainda vou fazer um capricho, porque essas plantas rasteirinhas verdinhas aqui, elas são difíceis da gente tirar com a mão. Então eu vou pegar a enxada e vou dar umas batidas pra ir cortando as raízes por baixo, pra elas secarem, pra elas não crescerem muito. Mas olha só, ficou excelente, né? O que era um matagal agora tá mais habitável. Agora eu vou retirar todo o lixo que eu fui catando, que foi voando pelo vento, né? A gente, quando se mudou, tá vendo? Tem muito plástico que acabou sendo jogado nos cantos da propriedade por causa do vento forte. E ali, no nosso pátio, nós temos a beldade da família Lobo. A gente trouxe o sofá aqui pra fora e ela tá... Eu tô desistindo dele, ele tá todo mofado. É, a gente falou pra vocês que ele tinha mofado, né? E ali, o que você tá passando aí, amor, pra tentar tirar? Bicarbonato, álcool e água. Bicarbonato com álcool? Não tá indo? Não vai, tá muito profundo. Pega uma mangueira. Meu, é que tem madeira, né? É. Caramba, a gente vai ter que... O que, filha? Você tá suada? Tô. Ah, então vamos pra uma área mais fresquinha, né? Mas, cara, tenta deixar o mínimo do mínimo, pelo menos, né? Tô tentando mesmo. É. Droga. Olha só que legal, vocês estão admirando o meu primeiro canteiro piloto de uma agrofloresta. Pois é, nessas férias eu fiz a formação online em agrofloresta da Erika, lá daquele canal agrofloresteira. E aí, eu agora tô querendo botar em prática, né? A gente tem todo aquele terreno ali, tudo aquilo ali. Eu quero colocar tudo aquilo lá em agrofloresta, provavelmente com o consórcio Milpa, que eles chamam. Mas, antes disso, eu quero testar numa pequena escala, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, ainda se me sobrar energia, eu faço isso hoje. Eu vou capinar tudo isso aqui, pra deixar o mato em cima, pra ele começar a fazer o processo de forragem do solo. Então, ó, tá vendo? Todo esse mato que eu tirei lá de dentro, eu já comecei a jogar aqui. Agora, eu vou pegar enxadão, vou limpar todo esse mato, deixar todo ele deitado sobre o solo, pra ele começar a fazer a decomposição. E, principalmente, pra forrar esse solo e deixar ele protegido do sol, né? Porque um solo exposto, pelo que eles dizem, é um solo em processo de deterioração. Não é mesmo, Luna? Filha, filha, filma pra gente, ó. Filma a gente, a gente vai carregar o sofá e você filma, tá bom? Sim. Tá, mira pra cá, cadê meu? Vai, Felipe, deixa eu ver. Filha, 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 é só virar pra gente, tá? Fica gravando a gente, tá? Agora, vamos pegar o que, minha filha? A enxada. Enxada. Isso mesmo, para tal, vamos abrir aqui a nossa oficina, como a mão só vai ser um pouco difícil, peraí, tudo. Enfim, vamos ao trabalho, vamos começar a dar uma capinada nisso aqui e ver o que acontece. Olha só como é que ficou. Maravilha! A ideia aqui é simples, é derrubar o mato e deixar ele no mesmo lugar, para que ele faça uma forragem do solo. Porque qual que é a ideia? Um solo exposto, ele começa a perder seus nutrientes e começa a perder água por conta da ação do sol. É como se fosse uma ferida aberta. Então, a gente derruba toda a folhagem, coloca ela contra o solo, porque essa mata aqui, ela vai começar a se decompor, ela vai secar e vai se decompor, mas no processo ela vai devolver os nutrientes para o solo e, principalmente, ela vai garantir que esse solo não perca humidade. Então, ela vai servir como se fosse uma camada protetora. E aí, a gente deixa aqui e daqui uns tempos, a gente começa a, de fato, utilizar esse local para plantar. Ele já estaria pronto para plantar, tá? Esse terreno aqui é um terreno bastante fértil, até onde eu entendi o histórico aqui da região. Aqui não tem veneno, nem nada, então é um lugar que já produziu comida. Então, eu acho que, supostamente, seria tudo certo para a gente começar a plantar. Mas eu quero fazer o processo inteiro. E eu ainda estou na parte do curso, onde a gente prepara o solo. Eu ainda não fui para a parte que a gente planta, então eu não sei o que fazer agora. Ô, seu Mané, vem pra cá! Cara, ele está encontrando algum bicho, alguma coisa que está nesses montes de madeira e ele passa o dia futricando aí, cara. E isso não é bom. Eu acho que futricando nada, eu acho que ele está aí deitando. Olha ali. Ele está cavando, cara. O que você está encontrando aí, cara? O que está acontecendo? Hein? Eu tenho que dar um jeito nesse monte de madeira. Isso aqui não é muito bom para deixar aqui. Ainda mais com a aluninha aqui do meu lado. Que vai começar a crescer, né, filha? Vai querer começar a andar sozinha pela propriedade. E isso aqui pode ter uma série de problemas aí embaixo. Ei! Aí não, Dexter. Vem! Olha lá, ó. Está vendo? Ele está tentando chegar em alguma coisa que está ali no meio, cara. E toda vez é isso. Vem pra cá. Vem! Vem! Vamos! Vamos, família! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Todo mundo para dentro. O que é isso, sua doida? Vamos lá. A chuva está vindo. Vai! Não está vindo lá. De nada. De nada, minha filha. O pai já vai entrar aí também. Pérola, vem! Oi, sua mané. Enfim, muitas coisas para acontecer. Como vocês viram, o nosso quintal virou uma selva, que nem eu havia dito. Alguns progressos. Ô, amor, tem que pegar aquele mamãozinho que está maduro lá. Está bem maduro. É. Daqui a pouco nós temos amigos que vão chegar aqui. A gente está super bem apresentado. É, estamos apresentáveis. Mas vai dar tudo certo. Então, por hoje, é só. Em breve a gente volta com mais arrumação. Afinal, família Lobo é ou gambiarra ou arrumação. Eu nunca vi nada diferente nesse canal aqui. Então, vai dar tudo certo. E agora, olha só. Vou limpar os pezinhos aqui. Está ruim, né? Tomar uma ducha e vamos embora. Né, minha filha? Dá tchau para as pessoas. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto